Meus amigos e minhas amigas, um sonho torna-se realidade. A Avenida Professora Francisca de Castro Gomes Andrade, a maior via do bairro Ferreiro Torto, está toda pavimentada. A inauguração aconteceu ontem à tarde, por volta das 16 horas. Com mais de 1 quilômetro de extensão, cerca de 1.125 metros, 6 metros de largura e calçada dos dois lados, a avenida se estende da entrada do Poço São Cristóvão até a unidade da SAMU, em Macaíba, ligando a BR-226 à BR-304. A governadora Fátima Bezerra foi recepcionada pelo prefeito Fernando Cunha, juntamente com o presidente da Câmara de Vereadores, vereador Gelson Lima, em meio a outras autoridades e convidados especiais. A governadora ficou feliz ao lembrar que a realização de obras e ações para o município, desde a época em que exercia o seu mandato em Brasília, como senadora da República. Dá o meu botado aos ouvintes e dá alegria de estar aqui na cidade de Macaíba, agora como governadora, participando de um momento aqui importante, que é essa conquista aqui da comunidade, a pavimentação, fruto ainda do nosso trabalho como senadora. E quero aqui dizer a Macaíba, afirmar e reafirmar o nosso compromisso com o desenvolvimento desta querida cidade. Ao completar 45 dias de governo, Fátima Bezerra afirmou que as primeiras ações estão sendo encaminhadas para reverter o quadro de dificuldades econômicas em que se encontra o RN. A gente pegou o Rio Grande do Norte, verdadeiro colapso fiscal financeiro, mas estamos trabalhando aí cotidianamente para consertar essa situação. Primeiro, buscando regularizar o pagamento dos servidores públicos e estaduais. Paguei janeiro dentro do mês, fevereiro vou pagar também dentro do mês a todos os servidores, seja aposentado, pensionista ou quem está na ativa, bem como, envidando todos os esforços em busca de receitas extras para quitar os atrasados. Nós conseguimos aprovar o projeto de lei que trata da antecipação dos royalties. A Assembleia Legislativa aprovou por unanimidade e agora vamos correr atrás de fazer a negociação com os bancos para que esses recursos possam entrar e a gente começar a reduzir o atraso junto aos servidores que a administração anterior deixou. A governadora Fátima Bezerra ontem sancionou lei de número 10.485, que abre caminho para a contratação de empréstimo na rede bancária, dando como garantia a arrecadação dos royalties de petróleo e gás natural. Em Macaíba, ontem à tarde, comecinho da noite, a governadora, aos presentes, afirmou a decisão, a determinação de fazer a assinatura. Eu quero dizer que hoje a Assembleia Legislativa já aprovou por unanimidade o projeto de lei que vai autorizar a governadora a negociar a antecipação dos royalties até 2022. Quando sair daqui, vou assinar a mensagem e já publicar amanhã no diário oficial. Eu pedi à Assembleia Legislativa também, não só que me autorizasse antecipar os royalties até 2022, mas também me desse autorização para eu negociar com os bancos domingos, os bancos privados. Por quê? Para dar mais competitividade à negociação. As pessoas às vezes me perguntam, Fátima, mas quanto é que você pode, o Estado pode arrecadar com a venda desses royalties antecipada? Nós estamos fazendo as contas, não sei se 300 milhões, 400 milhões, o fato é que o recurso que entrar nos cofres do Estado, através de receita extra, no caso da antecipação dos royalties, vai imediatamente para a gente corrigindo essa injustiça e reduzindo o pagamento dos atrasados, dos servidores públicos do nosso Estado. A governadora Fátima Bezerra reafirmou em seu pronunciamento o compromisso de trabalhar pelo povo de Macaíba e mencionou a melhoria da infraestrutura do Distrito Industrial e a retomada das cirurgias eletivas no Hospital Regional de Macaíba. Fernando fala aqui de voltar às cirurgias eletivas, ele tem toda razão. Dentro dessas 15 mil cirurgias pendentes, só eletivas, que são as mais simples, são mais de 5 mil. Esse é o quadro, está entendendo? Uma verdadeira tragédia, porque quando a gente fala dessa fila, eu estou falando daquelas pessoas que não têm plano de saúde, como eu e muitos de vocês. São as pessoas que não têm plano de saúde e estão nessa fila, não é há dois nem três meses, não. É um ano, é mais de dois anos. Então, meus amigos, assim como meu trabalho incansável, junto com a nossa equipe, para, se Deus quiser, a gente gradativamente e reduzindo a violência e a criminalidade no Rio Grande do Norte, igualmente será para melhorar a assistência à saúde do povo do Rio Grande do Norte. Eu não vou sossegar e não vou inventar a roda. Sabe o que tem que ser feito nisso? Primeiro, cuidar dos hospitais regionais. Cuidar dos hospitais regionais. Inclusive, consolidar o processo de regionalização. Por ocasião dos atos inaugurais ocorridos ontem à tarde, começo da noite, no bairro Ferreiro Torto, o vereador Gelson Lima marcou presença na inauguração. Assim como ele, outros vereadores também se fizeram presente. Vereadores Silvan Freitas, Netinho França, Dr. Antônio, João de Damião, Edma Maia, Rita de Cássia, Ana Catarina, Esmarleide Fernandes, Socorro Nogueira e Dadaya Ribeiro. Tchau, tchau.